Como enviar uma mensagem para o suporte da Uber Drive Você clica, procura o aplicativo Uber Drive Clica Aguarda abrir, vai lá no três pontinhos do lado esquerdo Vai agora em ganhos Clica em ganhos Vai em ajuda aqui lá em cima no lado superior Ajuda na interrogaçãozinha Clica Procura agora ganhos e repasse Fica lá embaixo Clica em ganhos e repasse Aí você vai agora em Uber Conta Já no final também Penúltimo nome Aí agora vem o primeiro nome Tem outra dúvida sobre o AP Sobre a Uber Conta Clica Aí agora tem todas as informações Você enrola a tela, vai lá no finalzinho Aí você digita a sua mensagem aqui Nessa barrinha branca E após enviar a mensagem você clica em enviar Pronto Aí é só aguardar a resposta da Uber Conta Lembrando que é Mandando uma mensagem para algum problema Alguma coisa que aconteceu com suporte Ou cliente, alguma coisa Você vê aqui Ganhos também É tudo isso Sobre ganhos Você manda essa mensagem e aguarda Ok E E E E E